Salve, salve galera da Rádio Botafogo, tá no ar mais uma edição do nosso diário da RB e você deve tá falando, pô o indiano de novo aí, teve ontem, teve segunda-feira, tá gravando o diário dessa vez Bom galera, quinta-feira é meu dia, né, eu vou deixar aqui gravado, mas eu confesso a vocês que eu vou dar uma passada lá no RH da Rádio Botafogo pra ver se eu não tô cumprindo algum aviso prévio sem saber de nada, enfim, vou deixar pra vocês hoje aqui no nosso diário o tema que é, na verdade, o tema que a gente tem mais falado após essa partida contra o Santos que é Botafogo e Paraná, principalmente a despedida, tá chegando ao fim o Jefferson no Botafogo, pelo menos em campo ele que é um grande nome na história do clube, vamos ver se pra frente tem algum projeto, né, a gente torce que sim o Jefferson representa bastante pra nossa torcida, representou muito o Botafogo, segunda-feira é dia de homenagens, é dia de despedida e o assunto do nosso diário da RB vai ser esse segunda-feira a gente vai enfrentar o Paraná, galera, e hoje saiu a notícia de que o Zé Ricardo pode colocar o goleiro como titular tem sido o Gatito, que tem atuado muito bem, inclusive ontem, fez grandes defesas mas, segunda-feira, o Jefferson deve começar atuando, a expectativa é essa a nossa expectativa, inclusive, que o Jefferson comece atuando contra o Paraná na segunda, às oito da noite galera, é importante a gente ressaltar aqui que o jogo contra o Paraná, embora o Botafogo não tenha mais chances de libertadores por causa até da vitória do Atlético Mineiro ontem sobre o Inter a gente tem que também dar uma certa importância a essa partida devido à colocação do Campeonato Brasileiro hoje eu estive dando uma verificada e o Botafogo atualmente está na nona colocação se o Botafogo atingir a pontuação de chegar à oitava a premiação seria, agora se você puder até colocar no nosso chat, que depois eu confirmo tudo seria de um pouco mais de dois milhões de reais, um pouco menos de dois milhões e cem acho que dois milhões e oitenta e poucos mil reais e o Botafogo na nona colocação que está atualmente é um pouco mais de um milhão e oitocentos então é sempre importante o Botafogo cumprir o resultado para, quanto melhor a colocação, mais dinheiro encaixa então galera, é claro que a gente não poderia começar diferente esse diário da RB o principal assunto é isso, nas redes sociais o Jefferson tem sido bastante homenageado e claro, vai ficar também a nossa homenagem, principalmente na segunda-feira lá no estádio Nilton Santos, claro, vamos respeitar nosso adversário, vamos respeitar o Paraná afinal, o Paraná já rebaixado, empatou com o Palmeiras, que está com a mão na taça mas, vamos torcer para que o Botafogo pelo menos mantenha essa pegada como ele está ontem inclusive contra o Santos, nós tivemos grandes chances de vencer e contra o Paraná, que nada de errado aconteça, que o Jefferson comece jogando e a gente saia de lá, afinal, é o último jogo do Botafogo no estádio Nilton Santos a despedida, a torcida aqui no Rio de Janeiro, tá certo? como a gente sempre fala aqui também, a Rádio Botafogo vai estar lá no estádio também comemorando, claro, prestando as suas homenagens ao Jefferson e um recado importante galera, o Botafogo também anunciou hoje que é necessário que a galera chegue cedo vamos chegar cedo lá na segunda, porque a partir das sete da noite aí sim, vão começar as homenagens, todo mundo dentro do estádio para que a gente possa prestar uma bela despedida para o Jefferson, beleza? então galera que puder chegar cedo na segunda-feira, vai lá, chega cedo se puder, assiste o jogo com a gente, inclusive a Rádio Botafogo vai estar lá na arquibancada Leste Inferior Setor N assim que você entra na Leste Inferior, vira a direita, duas portas, entra a esquerda você vai dar de cara com a galera da Rádio Botafogo bem ali, tudo bem? marca de tomar uma cerveja com a gente, a gente vai estar dando um abraço para você se possível, vamos tentar, vamos tentar ver se a gente consegue fazer até uma live lá de dentro também e claro, sair todo mundo feliz do estádio comemorando mais uma vitória do Fogão e claro, agradecendo o Jefferson pelos serviços prestados vai deixar saudade, com certeza e aqui eu já quero deixar meu muito obrigado a ele eu que em diversas atuações do Jefferson tanto no Maracanã quanto no estádio Newton Santos eu estava presente e vi ali um ídolo e que certamente vai deixar muita saudade tá certo? que o Botafogo faça uma bela homenagem porque ele merece e que você que ainda está em dúvida se não vai no jogo vá ao jogo vá ao jogo sim vai ser uma festa muito bacana o Jefferson merece e com certeza vai querer que você esteja lá para comemorar com ele tá certo? galera, não se esqueçam já peço a vocês de antemão se inscreva no nosso canal no Youtube ativando as notificações dê o seu curtir dê o seu like e deixa também seu comentário eu quero te fazer uma pergunta você acha que o Zé Ricardo vai colocar o Jefferson como titular? sim ou não? aqui ó saiu a imagem aqui do logo da rádio já estou puxando aqui o saco da galera mas beleza saiu a imagem aqui do logo da rádio mas tudo bem galera é isso aí tá na conta mais um diário gravado muito obrigado a todos e até segunda valeu! e aí e aí Obrigado.